Fala Tricolor, após a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense volta a campo nesta terça, às 7h15 da noite no Maracanã. É o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Serro Portenho. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, o Flu pode perder por até um gol de diferença para ir às quartas de final da competição. O foco é passar de fase, sabemos que o primeiro resultado lá foi muito bom, a nossa ideia aqui é ser agressivo e ir para cima do Serro e fazer um grande jogo, conseguir essa vitória, esquecer um pouco essa vantagem e procurar fazer a vantagem dentro desse jogo de amanhã, para a gente sair vitorioso com esse jogo, pegar confiança para conseguir esse objetivo tão especial para a gente. O Maracanã é a nossa casa, a gente não tem que viajar, logística, a gente está aqui treinando o nosso CT, vamos ficar com a nossa família, amanhã a gente está super motivado e a gente está louco para a torcida voltar logo, para estar apoiando nesse momento tão decisivo que a gente se encontra. Mas eu sei que eles também estão mandando energia positiva acompanhando aí pela televisão e já já nós vamos estar juntos de novo comemorando o título, se Deus quiser. Caio Paulista segue fora do time e se recuperando de lesão na coxa direita. Outra baixa é o atacante Bobadilha que testou positivo para a Covid-19 e já está em isolamento social. Nesta terça os nossos guerreiros vão para o jogo no novo Águia Tricolor, o nosso ônibus que foi personalizado com as três cores que traduzem tradição. Fizemos uma surpresa para o autor do segundo gol da vitória por 2 a 0 contra o Serro no Paraguai. O futuro papai Egídio ganhou algumas lembrancinhas para o baby que está a caminho. Gidão, a gente quer dar um presente para você, que vai bem para você. Vamos ver se você consegue ver. Presente? Presente, ó. Para o meu baby que está vindo aí. Caraca, que top, Flusão. Pô, caraca. Show, show, show. Está recheado mesmo. Pô, uma bolsa cheia de presente, de bebê. Pode ter certeza que eu vou chegar em casa. Caraca, minha esposa vai ficar muito feliz. Muito feliz mesmo. Uma alegria, pô. Só alegria agora, a família aumentando, pô. Show de bola. A gente também está muito feliz com a nossa filha Maria Flora também, que é uma benção de Deus. Um abraço. Então, exatamente. Então, muito feliz, muito feliz com esse presente. Flusão, muito obrigado. Estamos juntos. Que saia mais gols. Amigo, vamos me dedicar. Vamos comemorar mais assim, né? Até porque, né? Já dedicou para uma. Ainda tem as outras duas também. Exatamente. Então, agora a gente não sabe qual é o sexo ainda. Mas eu estou achando que é menina de novo. Eu estou com esse sentimento. Eu estou com esse sentimento. Minha família toda está achando que é menina. Mas, minha esposa também está achando que é menina. Então, acho que a gente está com esse sentimento de menina. Será que vai vir mais uma menina? Você já tem alguma coisa assim de nome? Já pensaram em nomes? Ainda não, ainda não. Estamos pensando ainda, mas como está recente, completou três meses agora. Ainda tem mais uns seis meses ainda pela frente. Estamos pensando ainda e analisando um nome bonito para dar para qualquer que seja o sexo do nosso bebê. Atenção, Guerreiros. O Fluminense vai conhecer o adversário para as quartas de final da Copa do Brasil na sexta-feira. O sorteio dos confrontos vai acontecer às três da tarde na sede da CBF. E chegou a hora daquele giro pela base tricolor. Pela Copa Donos da Bola Sub-11, o Fluminense atropelou 28 a 0 no Alba Longa. Isso mesmo, 28. Ellison foi o artilheiro do jogo com cinco gols. Pela Copa Donos da Bola Sub-12, o placar foi mais modesto. Seis a 0 sobre o Alba Longa. Gols de Gabriel José, Giorgio, Davi, João Garcia, Matheus Guimarães e Rafael. Na categoria Sub-15, o Flu perdeu o título da Copa Rio para o Flamengo nos pênaltis, depois de dois empates em um a um. Os moleques do Sub-17 decidem a Copa Rio nesta quarta contra o Vasco no campo do Arte Sul. O primeiro jogo em Xerém terminou 0 a 0. E pelo brasileiro Sub-20, o Fluminense venceu o Vasco de virada por 2 a 1. Gols de Iago e Luan Brito. Agora, o time terá pela frente o Santos, domingo, aqui em Laranjeiras. Tricolores, atenção! O Flu entrou na campanha de arrecadação de agasalhos para pessoas carentes e em situação de rua. Você pode participar. É só trazer a sua doação à sede das Laranjeiras até o dia 16 de agosto. Pode ser uma blusa de frio, um casaco, um cobertor. E aí você deposita aqui. Próxima entrada social na rua Álvaro Chaves 41. Encerramos esse giro com aquele convite especial. Antes da bola rolar, tem o pré-jogo com o Boteco Brama Tricolor. O convidado é o ex-meia Delei, multicampeão pelo Fluminense. Em seguida, a equipe da FluTV transmite em áudio as emoções de Flu e Cerro. Te vejo lá! Tricolores! 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 Tricolores!